Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A segunda-feira de carnaval foi de comemoração para as escolas de samba que participaram dessa grande festa em TAPES. Os destaques das escolas ganharam troféus e levaram para casa uma ótima lembrança dos desfiles. Logo após as premiações e os desfiles das campeãs, o público tomou conta da Avenida Cisbrasil e aproveitou para se divertir até o amanhecer. Já nessa terça-feira, feriado, o dia será de limpeza e desmontagem das estruturas do carnaval. Muitos funcionários trabalharam recolhendo equipamentos e estruturas.